Lojas de telefonia móvel terão que instalar uma urna para descarte de aparelhos e acessórios que não estão sendo mais utilizados pelos clientes. As empresas terão um ano para se adaptar às mudanças. Todos esses aparelhos são dela. Lara comprou o primeiro celular em 1999, depois foi trocando e guardando os que não usava mais. Não sabia o que fazer com eles, né? Então assim, uma vez que você troca o aparelho, o antigo ou está obsoleto ou está quebrado. Então não adianta dar para ninguém e também não tinha o que fazer, então vai acumulando na gaveta. Ela não é a única. É fácil encontrar quem não sabe o que fazer para se livrar do material velho. Tem essa preocupação do destino que os componentes vão tomar, a bateria. Tem vários componentes ali que utilizam metais pesados e tal. Mas eu não sei exatamente o processo para poder fazer o descarte. E olha que na loja em que ele estava, havia um local para descarte desses produtos. Mas o Conselheiro do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de São Paulo explica por que a população não faz ideia de que tem esse serviço à disposição. É a falta de informação. As pessoas às vezes não sabem onde fazer esse descarte. Existem locais específicos para isso. A grande questão é uma publicidade maior em que as pessoas possam se deslocar e entregar esses aparelhos. No caso desta, a loja garante que informa aos clientes sobre o descarte de celulares e acessórios velhos ou fora de uso. Mas agora deixou de ser uma boa ação e se tornou uma obrigação de todas as operadoras. A determinação, que já está em vigor, surgiu este mês por meio de um compromisso, assinado entre as companhias de telefonia móvel, a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, a Secretaria do Meio Ambiente e a CETESB. Os órgãos ambientais ficarão responsáveis por fiscalizar. As penalidades podem chegar a advertências e multas. A estimativa da Secretaria do Meio Ambiente é de que o Estado de São Paulo tenha cerca de 5 mil urnas para descarte até o fim do ano. Por não saber o que fazer, Tatiane arranjou um jeitinho. Eu acabo realmente doando o celular porque nunca sei o que fazer com ele. No Estado de São Paulo, estima-se que haja 60 milhões de aparelhos. Isso representa 25% do total do país. Hoje, tudo que é recolhido no comércio vem para esta empresa, que faz a separação. Os celulares são desmontados. Cada peça tem um destino. Por ano, são 20 toneladas de celulares que chegam aqui para a reciclagem. Mas o Brasil ainda não tem tecnologia para reciclar placas eletrônicas como esta. A solução encontrada é enviar para o exterior. As placas são a vida dos celulares. São elas que fazem os aparelhos funcionarem. Uma empresa da Bélgica compra todas aqui no Brasil e recicla. O plástico vai para uma empresa em Santos. As pilhas e baterias vão para outra, em Suzano. São 15 toneladas de baterias por mês. A empresa tem contrato com 12 fabricantes do país que enviam o material usado. Mas, além delas, eles recebem materiais de outras 230 marcas, todas pirateadas. Com a nova regra, a ideia é mapear a origem do material e ajudar o meio ambiente. É muito importante porque nós estamos deixando de jogar isso em lixões, né? Deixando de contaminar os lençóis freáticos e dando uma boa causa que seria a reciclagem, né? Uma atividade importante daqui em diante e para o futuro, com certeza.